E então, tentei me suicidar e fez trabalhos e demandas para que a fulana perdesse o bebê. Oi, boa noite, seja bem-vindo. Eu sou Pérola de Manjá, sacerdote, umbandista. E você está aqui no quadro Relatos de Seguidores, o quadro onde você envia a sua história e eu conto ela aqui para todo mundo conhecer. E antes de mais nada, já quero convidar você a se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like que ajuda bastante, gente. Compartilha também com seus amigos aí nas redes sociais e não deixa de virar membro macumbeiro, é só R$ 1,99 por mês, tá bom? Agora sim, hoje farei relatos exclusivos de Maria Padilha, Pomba Gira que me acompanha. Oi, Pérola, tudo bom? Me chamo Matheus. Peço desculpas pelo tamanho do relato, juro que tentei reduzir. Não precisa resumir, amigo, pode mandar desse jeito mesmo que eu gosto, tá bom? Obrigada por mandar o seu relato. O relato que irei contar aconteceu no final do mês passado. Desde os meus 15 anos tenho uma mediunidade muito aguçada, quando o assunto é morte. Gosto muito de sair à noite e sinto que estou sempre sendo guiado por um morcego. Pois sempre que sai à noite, sai um morcego aqui da árvore de casa e aparece aonde estou indo. E quando está na hora de voltar, ele aparece voando na direção da minha casa. Bem peculiar. Mas vamos lá. Sempre que algum amigo, familiar ou conhecido está pra morrer, dias antes, eu sinto uma enorme vontade de ir ao cemitério. Eu acabo não indo e na mesma semana alguém acaba morrendo. Tem um jeito muito fácil de você solucionar isso. É só você ir ao cemitério, aí ninguém morre. Eu acabo não indo e na mesma semana alguém acaba morrendo. Minha família e meus amigos ficam até assustados quando eu digo que estou com vontade de ir ao cemitério. Não os repreendo. Fazer o quê? Eu ainda não sei. Porque nunca realizo essa vontade? Risos. Os dias foram se passando. Conhecidos morrendo e a agonia aumentando cada vez mais de ir a um cemitério. Comecei a me sentir pressionado por meus problemas pessoais. E então, tentei me suicidar. Me jogando de uma passarela que passa exatamente em cima de uma linha de trem. Logo pensei, quando o trem passar, eu me jogo. Fui subindo a passarela e ela estava vazia, até que eu vi passos atrás de mim e olhando de lado, consegui ver que havia um casal atrás de mim subindo com pressa. Pude ver a calça e o sapato do homem que formavam um terno preto, e ao lado um vestido preto que arrastava no chão. Não consegui virar o rosto por completo, mas podia ver que uma mulher estava ali, pois ela me chamava muito a atenção. Até que me senti na passarela esperando o trem passar. Comecei a chorar. Tentei olhar para o lado, mas não conseguia ver muita coisa. Só percebi que o homem que havia subido não estava ao meu lado. Talvez estivesse distante ou não estivesse mais ali. Mas ao meu lado, sentada, estava aquela mulher linda, de vestido preto. Então, pensando em tudo de ruim que aconteceu comigo, desde o abuso sexual que aconteceu comigo quando eu tinha oito anos, as brigas com meus pais, entre outras coisas, continuei chorando. Eu sinto muito, amigo. Você não merecia passar por isso, não. Um tempo depois, o trem passou. E quando eu ia me jogar, senti uma mão macia e leve encostar no meu ombro. Então, uma voz feminina disse, Eu sempre estive com você, meu menino. Você não está sozinho. Eu comecei a chorar e me senti abraçado por ela. Então, meu coração se encheu de alegria. E ali recebi forças, axé e paz para continuar. Quando me levantei, enxuguei minhas lágrimas e o vento passou com a mesma voz suave, dizendo, Padilha do cemitério. Senti uma paz muito grande. E logo depois, o morcego que me segue, ou guia, apareceu voando em direção da minha casa, fazendo aqueles barulhos de morcego. Risos. Eu olhei para ele, sorri, agradeci e vim para casa. Ao chegar em casa, corri para o Google e fui pesquisar sobre ela. Se ela é minha moça, ainda não sei. Mas só tenho a agradecer. Salve a Maria Padilha. Salve todas as pombagiras e axus. Muito axé. E obrigado por ler meu relato. Amo seu canal e te desejo muito sucesso. Matheus, meu querido. Que relato incrível. Você escreve muito bem. Obrigada, Matheus. Você está fortalecendo a fé. De pessoas que ainda não se encontraram. Ou de pessoas que também ainda têm preconceito a respeito dessas entidades na nossa religião. Você viu que passo incrível você deu. Muito obrigada. E que essa espiritualidade continue te abençoando. Agora, se você quiser mandar o seu relato, as informações aparecem aí na tela. E também, vamos para o próximo relato. Eu estava não gravando, estava aqui tendo um momento de paz, né, João? Uhum. Eu não estava gritando, né, João? É que eu sou um ser de luz evoluído. Eu estava aqui gritando com o celular porque não está funcionando. Mas tudo bem. Vamos lá, gente. Vamos continuar com os relatos de Maria Padilha. Pombagira incrível que trabalha na Umbanda. Esse relato é de Maria Padilha das Almas Não Brinca. E eu já falei isso aqui no canal. Se você ainda não tinha entendido, vamos reforçar aqui este contexto, conceito. Oi, Pérola. Tudo bom? Amo seu canal e acompanho todos os relatos. Desculpa para você que está me ouvindo de fone, viu? Eu juro que eu não queria estourar seus tímpanos. Bom, o que venho contar é algo muito sério que aconteceu com uma amiga minha muito próxima. Pois bem, minha amiga teve um novo relacionamento, o qual trouxe muita inveja a uma mulher que um tempo antes havia se envolvido com o rapaz. Já vemos tragédias. O relacionamento da minha amiga, vamos chamar de fulana, foi além do que todos esperavam. Pois apesar do que muitos diziam de que não iria durar, durou e teve frutos. Parabéns para ela, né, amiga? Descobriram que iriam ter um bebê. E é aí que tudo começa. Minha amiga, fulana, é um bandista faz tempo. Trabalha muito bem, por sinal. E, claro, é médium de Maria Padilha das Almas. Fala pra ela, ó. Tamo junto, hein? A tal mulher do início descobriu a gravidez e que o casal estava evoluindo e felizes. Pois a danada procurou o lado obscuro e fez trabalhos e demandas pra que a fulana perdesse o bebê e pra que eles se separassem. Eu tento, eu juro que eu tento não enxergar meu cérebro nesse momento. Eu tento, gente. Mas é bem difícil. O povo pega pesado com a nossa paciência. Por mais que eu seja uma pessoa, assim, que passou muitas vezes na fila da paciência lá em Aruanda, a gente ainda não consegue não virar o olho. Minha amiga descobriu tudo o que ela estava fazendo através de uma sessão a qual trabalhou com a poderosa Padilha Laroyer. Respeita essa mulher! Pois quando a moça estava em terra, avisou a mãe da fulana o que estava acontecendo e queria tomar conta e iria devolver o que essa mulher estava fazendo. Pois segundo ela, com o médium de Padilha das Almas, ninguém mexe. E que era para o seu cavalo, a minha amiga, ficar tranquila que nada iria atingir. Respeita a moça, gente. Pois bem, o tempo passou. O bebê nasceu com muita saúde e ocorreu tudo bem no parto. E hoje, há exatamente um mês do nascimento do bebê, a tal mulher que fez feitiços pra atingir o bebê e o casal está muito mal de saúde. Ela caiu do nada em uma rua. E hoje, uma de suas pernas está simplesmente totalmente roxa, como se estivesse apodrecendo. Não há nada que os médicos consigam fazer por ela. Já avisei pra não mexer com a Padilha? Não? Então... Acho que, né? Pra bom entendedor, meia palavra basta. Na última gira de esquerda, a qual minha amiga estava trabalhando com a Padilha, ela falou novamente à mãe dela. Eu disse que ia devolver o que aquela mulher fez pra ela, não disse? Pois ela estava recebendo o que é seu por direito. E eu, Maria Padilha das Almas, estou tomando conta de tudo, como falei que iria fazer. Gargalhou como se estivesse comemorando e assim seguiu a trabalhar na gira. Não brinque com Maria Padilha, muito menos com seus médiuns. Obrigada por ler meu relato. Beijos. Mulher! Escritora! Mulher que nossa senhora. Que relato, hein? Que relato! Eu amei! Manda mais! Manda mais! Muito obrigada por enviar o seu relato. Se você quiser enviar o seu relato, as informações estão aparecendo aí na tela e vamos pro próximo relato assim que eu conseguir desencantar aqui o sistema. Vamos pro próximo relato. É um relato anônimo. O dia que Maria Padilha das Almas salvou minha vida. Depois ainda querem demonizar. Bomba gira, gente! Vamos conscientizar as pessoas. Me ajuda nessa missão. Tudo começou. Uma semana antes do aviso, em uma gira, o pai de santo resolveu fechar os trabalhos com a esquerda. Tinha uma visitante na casa, que vamos chamar de Rosa. Maria Padilha veio em terra, dançou um pouquinho porque ela não é muito de dançar. A minha também não é de dançar. Foi até a Rosa. E falou, preciso te falar o porquê você sofre tanto e o porquê sua vida não vai pra frente. Ela começou. Moça, você mora embaixo do ponto de magia negra. E toda maldade que se faz lá, cai em você. E você sabe quem faz, né moça? Aviso dado, foi fechado a gira. Eita, mulher. Porra, Eteça. Depois de três dias do ocorrido, sonhei que estava em uma pedra grande, em uma cachoeira linda, e meus filhos estavam brincando na água, até que aparece um homem alto, de barba grande. Olha pra mim e fala, vamos filha. Está na outra. Peguei meus filhos. Estávamos caminhando em uma floresta fechada. Passamos por duas crianças que falaram algo, mas o homem não deixou. Disse, agora não, pois não dá mais tempo. Então seguimos mata dentro. Depois, passamos por areias e mais pedras, até que saímos na porta da caverna. Estava minha mãe carnal, com uma rosa vermelha na mão. Ela me entregou e me abraçou. Aí, eu acordei. Agora, Perla, veio o significado do sonho. Na semana seguinte, tinha a gira de esquerda, e eu estava incorporada, mas não conseguia segurar a Maria Padilha, pois estava sentindo uma dor no pescoço. Passei com o boiadeiro. Ele disse, não é nada, isso vai passar, então fique tranquila. Quando começou a tocar o ponto, deu meia-noite, a lua se escondeu. Lá, na encruzilhada, dando a sua gargalhada, a Padilha apareceu. Ela voltou em terra. Sentou. Aí, veio o consulente da casa e perguntou, você aceita alguma coisa, Dona Maria Padilha? Ela pediu um cigarro. E pediu, senta aqui, quero te contar o significado do sonho da minha menina. Ele sentou. Ela disse, moço, o sonho que a menina te contou tem um significado. Aquele homem na pedra era Xangô. As crianças na mata eram a herê dela, que queria dar um aviso. E a mãe, na saída da caverna, era eu, que iria contar o que ia acontecer. Pois bem, moço, minha menina irá viajar para doar sangue. E você sabe, pois é o marido dela. Quero que não deixe, pois ela irá morrer no caminho de volta. Pois a moça que veio aqui, eu avisei o que estava acontecendo na vida dela. A tal da Rosa. Comentou o que aconteceu aqui no terreiro para a vizinha dela. E ela fez um trabalho para que o ônibus que ela vai, perca o freio e tombe. Mas somente ela irá morrer, se ela for e ela subiu. Meu Deus, somente ela irá morrer se ela for e ela subiu. Agradeço muito a Padilha por ter me salvado da morte. Laroiê, Maria Padilha. E desculpa pelo relato grande. Beijos. Amo seu canal. Gente, essa mulher não é de brincadeira. Já deixa o seu like aí nesse vídeo. Se inscreve se você não for inscrito. E compartilha com seus amigos, que isso ajuda bastante a gente aqui. Agora sim, vamos para o próximo relato. Oi Pérola, me chamo Oxum. Tenho 32 anos e a 3 frequento a Umbanda. Sou de Recife, Pernambuco. No meu terreiro, tenho um trabalho que é chamado de linhagem. Onde o pai pequeno da casa incorpora um guia. E esse guia apresenta para nós as qualidades dos orixás e todas as entidades da nossa coroa. Interessante. Alguns guias já haviam sido apresentados a mim ao longo do meu desenvolvimento. Outros não, a exemplo da minha moça. Que sempre se mostrava para mim, porém nunca disse seu nome. Passei por alguns problemas na minha vida. E resolvi consultar um babalorixá com os jogos de búzios. Ele fez todo o jogo e no final confirmou o Exu, que já havia se apresentado. Senhor Tranca Rodas Almas. Toca aqui, mulher. E no final, ele disse que minha moça era Maria Quitéria. Eu fiquei sem acreditar, pois eu nunca havia ouvido falar antes nessa moça. Mesmo ela sendo muito presente na Umbanda. Fui aí que eu resolvi testá-la. Eita, 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 eita. Pedi para que se fosse ela, me desse um sinal. Com o seu nome, na televisão. Ou alguém falasse esse nome. Como não é um nome comum, eu saberia que se ela fosse... Eu saberia que se ele fosse pronunciado, eu iria realmente saber que era ela. Pérola. Pasmem. Estava eu, linda e esquecida à noite, assistindo ao jornal local aqui da minha cidade. E vi no noticiário anunciando a recuperação de um idoso de número 2000 pelo Covid-19, creio. Ela colocou Covid-20. Gente, já estamos no Covid-20, é isso? Pelo amor de Deus, eu estou... Eu já... Olha, eu não estou lendo notícias nem nada para não ficar abalada. Para conseguir continuar mandando os relatos aqui para vocês. Porque se não se eu ficar abalada, gente, como que eu vou gravar os relatos aqui? Minha Nossa Senhora. Meu Deus, Covid-20 agora. Adivinha como era o nome do senhorzinho? Isso mesmo, Pérola. Senhor Quitéria. Peraí. Minha Nossa Senhora, mulher. Minha filha, eu me arrepiei dos pés à cabeça. Deixa eu falar direito. Eu me arrupiei, eu me arrupiei dos pés à cabeça. Não sabia nem o que fazer. Só fiz agradecer a minha moça e pedir desculpas por não ter acreditado a princípio. Ainda não tenho tanta sintonia com a minha moça. Não sei porquê ela não se faz muito presente no meu mental. Mas eu sei que ela é muito séria. Ela é muito séria mesmo. É a pombagina do meu marido. Ela é muito séria. Mas ela é maravilhosa. Amiga, ela é maravilhosa. Salve, Dona Maria Quitéria. Laroiê a todas as moças. Beijo, Pérola. Te adoro. Beijo. Ela mandou beijo. Não mandou beijo. Beijo. Obrigada, amiga. Adorei seu relato. Só não sei porquê que tá aqui assim. Maria Padilha se mostrou. No título tá Maria Padilha se mostrou. E no relato tá Maria Quitéria. E aí fizemos a confusão. Tem um relato de Maria Quitéria no meio do relato de Maria Padilha. Mas faz parte, amiga. Tudo bem. Oxum pode, né? Beijo, sua linda. Fica com Deus. Fica com a pombagina também. Bom, muito obrigada por ter enviado o seu relato. Esses foram os relatos de hoje. Não esquece de dar like, de se inscrever nesse canal e de me acompanhar em todas as redes sociais. É tudo Pérola e Emanjá, tá? E acessa lá meu site, tudosobreumbanda.com. E fica mais ligadinho aí nos conceitos e filosofias de vida umbandistas. Muita ché e encontro com vocês no próximo Relato de Seguidores. Muita ché e encontro com vocês no próximo Relato de Seguidores.